Muito bem, este é a Conexão Futura ao vivo aqui na tela do seu canal Futura e também na internet, no nosso site. Nós estamos lá em futura.org.br. Está aí na sua tela o espaço para você conferir também no seu computador a nossa programação ao vivo aqui nas tardes do Futura. Bom, em captação de água da chuva em cisternas, água de reuso, dessalinização, uso de hidrômetros individuais. Muitas tecnologias já foram desenvolvidas para lidar com a escassez de água mundo afora. Com a atual crise hídrica no sudeste brasileiro, este é um bom momento para avaliar o que poderia ser aplicado em larga escala por aqui também. Sabemos que lá no semiárido nordestino, por exemplo, uma área normalmente associada à seca ou à escassez de água, a construção de mais de um milhão de cisternas em 12 estados trouxe melhorias para famílias de baixa renda naquela região. Já em 150 países, na grande maioria localizados no Oriente Médio, 17 mil usinas de dessalinização já dão um novo uso para a água do mar. Será que essa seria uma solução para o problema de abastecimento aqui no Brasil? Nos Estados Unidos, por exemplo, soluções mais simples também têm apresentado resultado, como a lei do estado da Califórnia, na costa oeste do país, que pretende diminuir o desperdício ao obrigar a instalação de hidrômetros individuais para cada residência, acabando com essa história de conta única para condomínio. Já em Nova Iorque, do outro lado do país, norte-americano, desde a década de 1990, a cidade calculou que investir em um programa de proteção das nascentes custaria muito menos a longo prazo do que ter que gastar com o tratamento convencional da água. Mas então, por aqui no Brasil, o que fazer? Vamos discutir aqui o que fizemos ou o que deixamos de fazer para chegar a uma situação que pode inclusive ter reflexos no modo de vida da população e na economia do nosso país. Quais seriam os caminhos que poderiam ter sido seguidos e quais são as sugestões que a gente pode pensar a partir de agora para tentar contornar essa crise da água? São questões difíceis e complexas, mas para nos ajudar nessa reflexão, temos aqui no estúdio a Laila Saad, que está ao meu lado. Ela é vice-diretora do Centro Mundial para o Desenvolvimento Sustentável da ONU, a Organização das Nações Unidas. Laila, bem-vinda à Conexão. Tudo bem com você? Tudo bem, obrigada. Bom, e também conosco aqui no estúdio está o Fernando Veiga, ele é gerente de Segurança Hídrica e de Fundos de Água para a América Latina da TNC, que é a ONG, The Nature Conservancy. Tudo bem, Fernando? Bem-vindo à Conexão. Obrigado, Cristiano. Bom, e também com a gente daqui a pouquinho, direto de Fortaleza, no Ceará, a gente conversa com a Cristina Nascimento, que é coordenadora executiva da Articulação do Semiário do Brasileiro, a ASA Brasil, que vai compartilhar um pouco mais sobre a experiência das cisternas lá naquela região. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado. Então, aproveite aí para tirar todas as suas dúvidas, participe dessa conversa, mandando mensagens, comentários e opiniões para a gente nas redes sociais. Você tem dois canais diretos de comunicação conosco. O primeiro deles, que eu já coloco na tela para você, é o nosso facebook.com barra canal futuro oficial. Aqui você encontra esse post, que você pode curtir, comentar e compartilhar e deixar registrada desde já a sua questão. Também aproveite aí para mandar o seu recado para a gente pelo Twitter, marcando o nosso perfil, que é arroba canal futura. Ou ainda, pegue o bom e velho telefone de qualquer parte do Brasil e ligue para a gente, 0 operadora 21 2273 5020, os números que estão aí na tela para você. Enquanto você manda o seu recado, eu começo perguntando aqui para os nossos entrevistados. Quero começar ouvindo o Fernando. Falei aqui um pouquinho sobre esses exemplos, né, Fernando? Que já existem em outros lugares, ou seja, localidades ao redor do mundo que já vivem com a falta d'água não são novidade. Algumas delas já têm boas tecnologias, bem desenvolvidas e aplicadas. Essas tecnologias poderiam resolver esse problema da crise hídrica no sudeste brasileiro agora? Com certeza que sim, Cristiano. E eu gostaria, inclusive, de começar pelo caso que você citou de Nova York. Quer dizer, Nova York, como você comentou, na década de 90, frente a uma possibilidade de ter que avançar para um processo de tratamento de água, decidiu, deliberadamente, fazer um processo ativo de proteção de nascente, com um grande processo de envolvimento dos produtores rurais, das comunidades que viviam acima das bacias de captação de Nova York. E, através da década de 90, exatamente desenvolveu esse processo com aquisição de áreas, com implementação de projetos, com parceria com produtores rurais, tornando assim, quer dizer, e mantendo a água de Nova York uma das melhores águas em termos de qualidade para a população da cidade. E servindo, assim, de exemplo para toda uma série de projetos em todo o mundo, visando com essa mesma perspectiva. Exatamente, quer dizer, protegendo os mananciais, protegendo as nascentes e uma forte colaboração com o setor produtivo que vivia acima da cidade, exatamente desencadeando aí uma série de experiências. E seria interessante, talvez, a gente mencionar aqui, uma, talvez, a pioneira na América Latina, bem na mesma linha de Nova York, que foi a experiência de Quito, a capital do Equador, no qual, desde 97 e a partir de 2000, concretamente implementando, se começou a discutir exatamente todo um processo de criação de um fundo de água, exatamente com uma participação muito forte da empresa de água municipal, da empresa elétrica do país e outros atores privados e públicos, exatamente desenvolvendo esse fundo de água que permite hoje que toda a área de abastecimento da cidade de Quito seja protegida, seja cuidada, com forte participação da comunidade local, com geração de renda, quer dizer, com todo um processo que também serviu, a partir daí, a partir do ano 2000, em Quito, de exemplo para várias outras iniciativas na América Latina e a gente pode estar falando delas ao longo do programa. Agora, só aproveitando que você está falando da década de 90, né? Já citamos aqui Nova York, Quito e, quem lembrar, puxar um pouquinho da memória, na década de 90, aqui no Brasil se falava muito da despoluição do Rio Tietê, do Rio Pinheiros em São Paulo, seja do Guaíba, lá em Porto Alegre, aqui da Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro e tanto tempo passou e, até agora, os projetos ainda estão em andamento e não se vê um grande resultado de despoluição de lá para cá. O que faltou para a gente, já que esses outros lugares conseguiram reverter ou prever um pouco o problema da falta de água, aqui parece que os projetos são eternos, né? Muito se gastou e pouco se viu de resultado. Então, em relação a especificamente, com certeza, quer dizer, vários temas poderiam ter sido seguidos de uma maneira um pouco mais efetiva, um pouco mais, implantados de uma maneira mais direta. Agora, um exemplo que seria interessante citar aqui, que também vem um pouco na esteira da experiência de Nova Iorque, da experiência de Quito e de outros países também da América Latina, foi a experiência liderada, inclusive, pela Agência Nacional de Águas, com uma série de outros parceiros também, a partir de 2007, inclusive, em um dos municípios, abastecedores de São Paulo, da Grande São Paulo, que é um município de Extrema, no qual, desde 2007, nós temos aí processos já em marxa de pagamentos de serviços ambientais a produtores rurais. E hoje, se nós formos a Extrema, a gente vê ali 170 produtores rurais já totalmente envolvidos nesse processo de proteção. E o grande desafio nosso é exatamente da escala. Eu acho que o ponto é, temos já alguns bons pilotos, temos exemplos como esse de Extrema, na cidade vizinha de Joanópolis, Nazaré Paulista, temos algum... O exemplo começa, temos projetos pilotos, temos processos pilotos em andamento, aqui no Rio também, quer dizer, a gente tem aqui na Bacia do Guandu projetos também em andamento já há quatro, cinco anos. O grande desafio nosso, me parece, talvez essa crise, nesse momento, seja a grande oportunidade para entendermos, aprendermos com esses projetos pilotos e criarmos as situações para que isso ganhe uma escala que, de fato, a situação exige nesse momento. Eu acho que o nosso grande desafio nesse momento é criar mecanismos e processos que permitam esse salto em escala a partir das experiências já... que nós já temos no país desde 2007. Quer dizer, então, eu diria que não faltou muito da década de 90 para 2000 para a gente começar a ter os primeiros processos em marcha. O desafio é a escala que a gente precisa colocar. Deixa eu aproveitar e colocar na tela para você de casa o site da RioPlusCenter, RioPlusCenter.org, que é a organização representada aqui no estúdio pela Laila, vice-diretora do Centro Mundial para o Desenvolvimento Sustentável da ONU. E a partir da Rio+, 20, você lembra, 2012, houve essa grande conferência aqui no Rio de Janeiro, discutindo muitas questões ambientais e a água, com certeza era uma delas. Laila, a gente percebe que essas experiências que já citamos aqui de alguns outros países, não se precisou chegar a um momento de crise como a gente está vivendo aqui no Brasil. Mas, por outro lado, como o Fernando aponta, o momento da crise é para a gente, de fato, olhar e reprogramar e ver o que a gente pode fazer. Você acredita que a partir dessas experiências já existem, as tecnologias já disponíveis em outros países? A gente pode repensar agora, nesse momento de crise no Brasil e começar, de fato, a acelerar esse processo para que a gente consiga ter mais água e não vivem mais crises daqui para frente. Então, eu acho esse um ponto importante, porque essa crise, na verdade, não é só uma crise que se está vivenciando aqui no Brasil, sino que, na verdade, é uma crise mundial. Até o Fórum Econômico Mundial, faz pouco tempo, eles fizeram análises de quais são os desafios mais importantes do ano 2014 e do ano 2015. E a crise hídrica é um dos maiores desafios para esse ano 2015. Então, nós estamos vendo que quase um bilhão e meio de pessoas estão em uma situação, enfrentando uma situação de escassez de água e uma crise hídrica. Então, não é uma novidade, mas sim, é uma boa oportunidade de tentar transitar fora de uma mentalidade de só responder a uma crise e começar realmente a pensar em uma gestão integrada de recursos hídricos. Isso eu acho que é fundamental, porque não é uma solução em um lugar que pode até ser de maior escala que vai resolver. A gente realmente tem que ver o recurso hídrico e, na verdade, todos os recursos naturais como um sistema integrado e como parte da nossa vida. Então, eu acho que essa separação que tem sido, na verdade, a base de nosso modelo de desenvolvimento econômico, faz uma separação artificial entre os recursos naturais e como nós vivemos e como nós desenvolvemos economicamente, socialmente. Então, eu acho que essa é uma boa oportunidade e temos não só que procurar rapidamente quem é o culpado e como solucionar, senão que começar realmente um diálogo e um planejamento estratégico que realmente considera todos os elementos, desde onde vem o recurso, como nós usamos e como esse recurso volta para a natureza para ser, assim, reposto, para ser um recurso renovável, como é o caso da água. Agora, falando assim, eu acho que sempre nós, pela experiência que nós temos como centro, como ONU também, nós estamos vendo que realmente é um conjunto de medidas que nos ajuda a resolver a situação, tanto a curto prazo, quando é uma crise, mas também ir planejando a longo prazo. Não adianta também passar esse momento da crise e resolver o problema pontual de agora e não ter planejamento para evitar que esse problema se repita daqui a alguns anos à frente. Pois é. E como você disse, a questão de ver o meio ambiente como um todo, a gente já citou aqui o caso de Nova York, que é uma das principais cidades que movimentam a economia americana, americana, muito populosa na América do Norte, e nem por isso eles deixaram de cuidar da mata ciliar, cuidar do rio que passa pela cidade, e isso garantiu que a qualidade da água por lá seja muito melhor e que não falte como aqui está faltando na nossa região sudeste. Mas agora eu vou chamar para a nossa conversa, direto de Fortaleza, lá no Ceará, a representante da ASA. A gente está com um probleminha no áudio? A gente volta a chamá-la, daqui a pouquinho, a Cristina Nascimento, que vai falar um pouquinho sobre as cisternas, essa tecnologia que é bem implantada lá na região nordeste do Brasil e que está sendo exportada, inclusive, para a gente não pensar só que casos de tecnologia externa têm que vir para cá. A gente também tem tecnologia bem desenvolvida por aqui. Fernando, o Brasil também já tem a região nordeste há anos, a gente acompanha a questão da seca por lá e eles conseguiram encontrar soluções para conseguir viver e conseguir ter ali a questão mesmo da agricultura, ou seja, do pasto também. Acho que é um belo exemplo para a gente olhar, né? Não, com certeza. E eu acho que dois pontos, e seguindo um pouco na linha do que a Laila mencionava, eu creio que há dois pontos muito importantes porque eu acho que vale a pena exatamente aproveitar esse momento de crise para que a gente possa pensar adiante. O primeiro é que ficou muito claro, eu acho talvez, no caso de São Paulo, de uma maneira mais extrema, mas sem dúvida, acho que a gente pode colocar também Rio, Belo Horizonte e outras grandes cidades brasileiras também com essa mesma perspectiva, da noção de risco. Eu acho que pela primeira vez para o setor privado, para os cidadãos, mesmo para os governos, ficou mais claro a noção de risco associada à questão da água, que era um tema até então não tão existente na agenda brasileira. Então, a gente viveu durante muitos anos com a ideia de que esse país realmente era... que não tínhamos problemas de água, embora a distribuição de água no país... A maior abundância hídrica do mundo é a do Brasil, então a água não acaba nunca por aqui. Exatamente, então eu acho que essa crise foi interessante porque trouxe essa percepção de risco. E risco social, risco econômico, quer dizer, então eu acho que isso também facilita o diálogo, aí voltando um pouco ao tema, quer dizer, o diálogo, o processo de trabalho conjunto, o processo de envolvimento do setor corporativo também na solução dos processos. Muito bem, agora acho que a gente pode chamar a Cristina, chamar ela direto de Fortaleza, lá no Ceará, falando um pouquinho sobre a questão da cisterna. Tudo bem, Cristina? Bem-vindo à conexão. Tudo bem, Ana. Boa tarde para vocês. Boa tarde para você também. Queria que você falasse para a gente, então, de que forma essa tecnologia tão bem aplicada aí na região nordeste das cisternas agora está sendo exportada, inclusive, né? Como é que funciona a cisterna sendo levada para países da África? Então, primeiro eu queria colocar o debate da cisterna também na perspectiva dos dois debatedores anteriores, tanto a Laila como o Fernando, da necessidade desse momento de crise, desse momento de uma necessidade extrema, não só de encontrar a saída, mas também de fazer uma grande reflexão. E a cisterna de placa no semiárido brasileiro, ela surgiu exatamente num desses momentos muito críticos, que foi ainda no final da década de 90, né? A gente atravessava também uma seca muito forte e a ASA, né? Se constituiu nesse momento, onde a sociedade civil se organizou e pautou para o governo a necessidade de ter um olhar para o semiárido na perspectiva não só de responder a uma crise, mas de encontrar saídas reais para uma das questões que, para a gente, é a base que é garantir a água para o consumo humano. Então, a cisterna de placa, ela é uma tecnologia social, uma infraestrutura hídrica, né? De fácil apropriação das famílias e ela tem como grande objetivo estocar, guardar água da chuva para que as famílias rurais possam utilizar essa água para o consumo humano no período de maior escassez. E daí, a gente pode imaginar, mas, poxa vida, não está chovendo no semiárido, não está chovendo no Nordeste. Mas, é até com muita alegria que a gente fala para vocês que esta semana, por exemplo, no Ceará, há três dias nós temos fortes chuvas. E essa chuva, ainda que ela não seja tão prolongada, mas a chuva que caiu, ela já está ficando estocada nessa cisterna. Então, a ideia nossa, a ideia da ASA, a ideia dessa tecnologia é fazer com que as famílias guardem esta água, estoquem a água. Essa é uma estratégia milenar das famílias rurais e a tecnologia, ela fez só adaptar e torná-la. Essa cultura das famílias sertanejas a partir de uma infraestrutura hídrica que fica do lado da sua casa. Nós entendemos que a cisterna, ela é uma porta de entrada para o debate da convivência e aí é importante destacar que o debate, quando a ASA traz da cisterna como mobilização para a convivência, é exatamente para desconstruir a ideia de que as políticas e as ações têm que ser de combate à seca. Nós temos que entender que a seca é um fenômeno que existe, que vai existir sempre e em algumas regiões, como o semiárido, ela tem um impacto mais forte porque a tendência e a característica do semiárido já é chover com a média baixa ou muito abaixo da média. Então, nós precisamos discutir políticas e ações que nos levem na perspectiva de conviver com esse fenômeno porque na ideia do combate não se resolveu o problema e nem se construiu estratégias de conviver com ele. Sem dúvida. Cristina, volto a falar com você daqui a pouquinho. Eu queria vir a Laila em relação a isso, já que falamos aqui das condições climáticas. O ano passado já foi anunciado, 2014, foi o ano que registrou as temperaturas mais altas desde que começou a se registrar as temperaturas no mundo. Então, essa questão do calor, a questão da falta de água, a gente tem que conviver com ela, como disse a Cristina. Então, é se adaptar às condições, né? Lutar contra as mudanças do clima não teria solução alguma. Então, essas adaptações e trocas de experiências entre países podem ser um caminho, Laila? Sim, claro. Ou seja, é interessante isso. Nós estamos enfrentando uma variabilidade muito maior em temas de chuvas e de clima, né? E isso é uma realidade que é muito menos previsível. Hoje é sequia, não temos chuva, amanhã temos chuva demais. Então, de novo, não é só enfrentar uma crise que um dia... A gente vem em São Paulo, né? Que passou o mês inteiro sem chover e depois um dia chove a quantidade de água esperada pelo mês inteiro. Então, isso é uma coisa que nós vamos ter que aprender a lidar com essa situação. Então, a adaptação e o diálogo entre os países, porque tanto... Uma das aprendizagens interessantes da mudança climática é como o mundo realmente está muito interligado. Então, por exemplo, o que acontece nos Andes, na Seia dos Andes, o gelo derritendo, a neve, ela tem uma implicação sobre os níveis de água na Amazonia, por exemplo. Então, na verdade, assim, a América do Sul é um lugar que tem 69 das bacias transfronteiriças, das 279 bacias transfronteiriças do mundo. Então, o que quer dizer que a cooperação entre países... Não é só... É importante compartilhar, por exemplo, boas tecnologias, bons exemplos. Isso é importante estimular o diálogo, compartilhar. Mas também é muito importante ter uma gestão compartilhada de bacias, de aquíferos, como o aquífero Guarani, né? É muito importante isso, porque... E temos exemplos disso também. Por exemplo, o Mekong, o Rio Mekong, que tem Cambódia, Tailândia, Laos, Vietnã. Eles até criaram um comitê do Mekong para poder, conjuntamente, ter tipo avaliação e avaliação prévia de qualquer tipo de construção, qualquer tipo de projeto que vai afetar o Rio, porque os quatro países dependem do Rio. Então, eles estão interligados. Agora, em relação a essa comunicação e cooperação do Brasil com os nossos países vizinhos aqui, em relação ao aquífero Guarani, em relação à cordilha dos Andes, a gente já está quase chegando ao vizinho do programa, mas acho importantíssimo a gente mencionar isso. Como é que você avalia, Fernando? A gente tem tido um bom diálogo em relação ao cuidado com essa água da nossa região aqui da América do Sul? Eu diria que sim, quer dizer, na verdade é um processo que vai em marcha, mas o que eu gostaria bastante é aproveitar esse gancho da Lélia em relação à questão dos comitês, porque eu acho que o Brasil, considerando o tamanho, voltando um pouquinho rapidamente para a nossa situação atual, reforça, quer dizer, eu acho que essa situação reforça exatamente esse exemplo que a Lélia deu em relação a bacias transfronteiriças, é exatamente o que nós estamos vendo hoje entre São Paulo, Rio e Minas, quer dizer, você tem o centro da crise entre São Paulo, Rio e Minas, o comitê de bacia, por exemplo, do Paraíba do Sul, quer dizer, então, nós temos no Brasil, na legislação brasileira de recursos hídricos, quer dizer, os comitês de bacia, e que nesse momento precisam ser absolutamente fortalecidos nesse processo de discussão, de participação dos atores, quer dizer, exatamente para que todo esse processo tenha cada vez mais transparência, tenha cada vez mais bain dos participantes, dos diferentes atores nas bacias, porque exatamente, quer dizer, o mesmo problema que a gente vê, o mesmo desafio que nós vemos com países que dividem a mesma água, nós vamos cada vez mais começar a ver dentro do Brasil entre estados que dividem a mesma água. E todo esse processo de consertação entre os atores de diferentes níveis, municipal, estadual, federal, atores privados, atores públicos, vai ser cada vez mais fundamental. E esse é um ponto que precisa ser fortalecido no nosso processo de gestão de longo prazo, né, quer dizer? Vou voltar a chamar a Cristina, que conversa com a gente diretamente lá de Fortaleza. Cristina, em relação a essa questão das bacias hidrográficas, como você avalia essa comunicação, essa articulação aí na região Nordeste? Então, hoje já existe em vários estados a perspectiva, no Ceará tem um exemplo interessante, de comitês de gestão de bacias hidrográficas, né? Então, isso eu acho que está na linha de uma perspectiva sustentável, de encontrar saídas e de gerar alternativas viáveis para que a gente resgate aí, inclusive, várias estratégias, vários caminhos das águas, né, que eles deixaram de surgir. E eu acho que essa história dos comitês de bacias tem dado um retorno interessante para o monitoramento dessa ação. Mas, acho que precisamos avançar com proposições claras de como resgatar, muitas vezes, as nossas nascentes, que estão desativadas pelo desmatamento, e isso é muito forte na nossa região ainda, e, infelizmente, não tem uma política pública que venha fortalecer essa questão. Então, acho que essa dimensão ambiental, ela é importante, ela dialoga, inclusive, e, principalmente, com o processo produtivo, né? Sem dúvida. Porque a matriz produtiva, o trato, por exemplo, da agricultura, o agronegócio, é na perspectiva do desmatamento, do uso indiscriminado dos recursos naturais, e aí, eu acho que não é só o planejamento, é também rever a forma de produção e como se vai, efetivamente, produzir de forma mais sustentável. Muito bem. Infelizmente, o nosso tempo aqui já está estourado, mas é um tema que tem sido recorrente aqui no Conexão, a gente vai continuar acompanhando a questão da água sobre esses tão importantes e diversos pontos de vista. Mas, por agora, Cristina, muito obrigado por ter conversado com a gente diretamente aí do Ceará. Um abraço para você. Um abraço para você e a gente que agradece e coloca sempre à disposição. Deixa eu aproveitar rapidamente aqui, mostrar o site para você que quer ter mais informações sobre a Asa Brasil. Rapidinho, asabrasil.org.br, na tela, para você saber mais sobre a articulação do semiárido brasileiro. O outro site que eu não mostrei ainda aqui da TNC, The Nature Conservancy, no Brasil, tnc.org.br. Vamos colocar o endereço ali, tnc.org.br, na tela, para você também representado aqui no estúdio pelo nosso amigo Fernando. Fernando. Fernando e Laila, foi um prazer conversar com vocês. Nosso tempo voa aqui, mas muito bem aproveitado em ter essas informações com vocês aqui no estúdio. Obrigado. Muito obrigado. Muito bom. Você de casa, obrigado pela companhia. A gente volta a falar de água, com certeza, aqui no Conexão em breve. Mas, por agora, eu te espero aqui de segunda a sexta ao vivo, duas e meia da tarde, nas representações, meia noite e meia e sete e meia da manhã, ou então qualquer hora do dia e da noite, no site do Futura. Um abraço para você e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri